A Serra Fina ganhou o mapeamento e a sinalização de emergência nas trilhas. Vamos mostrar para o pessoal, vocês vão acompanhar comigo agora. Tinha nebrina lá, hein? Nebrina, põe no ar! O objetivo do mapeamento constituiu em sinalizar toda a trilha pensando na condução de possíveis vítimas perdidas ou feridas, possibilitando uma maior agilidade e excelência no atendimento de ocorrências e diminuindo o tempo de resposta de localização e auxiliando a logística para apoio aéreo ou terrestre em casos de emergências com os montanhistas. Foram instaladas placas e um QR Code pelo percurso, que orientam os militares e montanhistas sobre o trecho exato da trilha, coordenadas geográficas, fotos do local, áreas de pouso de aeronave, relevo e vegetação. A Serra Fina faz divisa com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então tá aí, a Yasmin trazendo as informações, é bacana, bacana mesmo, viu? Você vai vendo, tava nebrina lá cedo, hein? Pra quem...